Canal Fábio Mix CDs 100% Paraense Meu amor, eu tô na carroça, dá saudade pra dançar Meu amor, eu tô na carroça, dá saudade pra dançar Vamos chegando junto, Palácio! O show da carroça da saudade A tecnologia mais moderna do planeta Agora, aqui, pra você! Deixa eu começar com o baile hoje aqui no Palácio Pra você! Sei que queres partir e deixar-me saudas Mas vá se arrepender e se por lá chorar A carroça! Eu só vou te beijar e depois te deixar Para poder respirar e voltar a te beijar e esperar... Vamos começar a dançar, Palácio dos Mares! Sei que em breve virás Meu parceiro, garçom cumprido, tá com a gente aí? E aí, cumprido? Vou até estranhar e me pôr a sonhar Volta pronta pra mim, não adianta partir Pois mais tarde, talvez, não me vais encontrar E vai ser o final Oh meu amor, volte pra mim Sem a sua presença aqui Tudo é tão ruim Nada tem sentido Você é tudo para mim E aí? Volta pronta pra mim Não adianta partir Pois mais tarde, talvez, não me vais encontrar E vai ser o final Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Neto O DJ da galera chegou Esse seu jeito de olhar pra mim É Palácio, meu irmão Foi que fecham que eu gostasse logo de você Tanto assim E é por vocês que eu toco Quanto mais você me abraça Mas eu quero O parceiro Márcio Toba tá com a gente, safadão Aqui O parceiro Rodriguinho também tá na área Ih, Rodrigo Mas meu corpo todo estremecer Sem Amiga Patrício, Erisson Esse casal considerado aqui do Neto Corrêa Sempre Sempre Aqui A carroça Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim O parceiro Márcio no Gil do Uber Está aqui Aqui Cada dia que passar Eu quero ainda Meu irmãozinho Cabelo de fogo Tá no berço hoje Meu amor Já passou da meia-noite Parabéns, cabelo Tudo de bom pra você, meu irmão Que Deus te abençoe sempre, meu filho Meu filho E o meu parceiro Batata da Sagramé A carroça A carroça da saudade Neto Corrêa Porque um baile é um baile, meu irmão Saudade Saudade Na minha vida Outro amor Também surgiu Tive esperança De poder Me esquecer Esse abraçado aqui Meus fofoqueiro Dá saudade Tá com a gente Amiga Suzana Viver Meu parceiro Maurício Machadão Maluquinho Amar alguém Que é de alguém Eu sei Meu personal tá na área Não voltarei de Deus Aqui Não voltarei Jamais eu sei Aos braços Seis Equipe Pau e Água Amei demais Também me amou Você Junto aí Com a equipe Cu no vento Minhas me desci Transformou Tudo em sofrer Ameiga Lúcia Mari O Armando tá aqui com a gente A Cleibe A autora Cleibe também tá com a gente Neto Correia DJ Neto Correia Competência no mais alto nível Aqui na carroça pra você Me acorda, me sacode Devo estar tendo um pesadelo E é daqueles E daqueles dos piores Por favor me façam crer Não pode ser Judas Drinks O melhor drink de Belém do Pará É dela Judas Drinks Espero tudo dessa vida Boa Juju Mas não estou preparado Meu motora Luiz Agora a gente também por aqui Obrigado Luiz É tudo tão fatal Tão mal Tão vivido Chop da Cabana Acabafou o som Essas coisas me lembraram Dos momentos que eu te amei Que outros ventos espalharam Por caminhos que eu nem sei O que guardei e acumulei E o tanto que eu te dei E quando transbordando ansiedade Mergulhando na saudade Fiz de conta que te via E te abraçava e te guia E que aos poucos te perdia E eu não queria te perder Sonhando Vendo as coisas divididas Me agarrando a salvaquitas Fiz de conta que segui Atravessando a calmaria Tempestade que eu vencia Pra esse amor sobreviver Saudade É saudade Sua sombra passeando Pela minha escuridão Bora dançar palácio Eu deitado te esperando Olha meu parceiro Professor Jordan E a sua força tá aqui Guajias também Embarcando o Brasileiro E passeando de carroça Neto Vem dançar E quando as minhas mãos Em meus apegos Procuravam seus cabelos Não achavam, não amavam E se afogavam em pedra Aí Vandrei O meu maninho Vandrei tá na área Dá-lhe pro Andrei Sonhando noite Atento tão perdido Vendo tudo dividido Tudo se desmoronando Como um pássaro ferido Que podia estar voando E não consegue mais voar Quem ama de verdade Quase morre de saudade Quando fica só Solidão Entrega o coração Na doce ilusão De ter um grande amor A dona da noite Carroça E nessa ilusão A gente faz de tudo Para não Sobre A nossa querida Jô Rodrigues tá na área Aí safadão Ela é meu parceiro É de Carlos Hoje conhecendo E curtindo A carroça da saudade O nosso muito obrigado Um dia eu tive alguém A quem eu tanto amei Amigo Robertinho e a Wanda Casal da comissão de frente Sempre no apoio Aqui Dei todo o meu amor Em troca recebi somente solidão Um dia eu tive alguém A quem eu tanto amei com toda emoção Dei todo o meu amor Dei todo o meu amor Você fica só Só por mim Seu coração Hoje você tá liberado Pra dançar com a patrô E ter um grande amor O parceiro Franco E a sua esposa Aqui com a gente Aqui E nessa ilusão A gente faz de tudo Falar em esposa do Franco Quero mandar um abraço também Pra minha esposa Impressária Mari Modas Lá de Coracir Sempre no apoio Que a gente tem Beijo pra você meu amor Um dia eu tive alguém A quem eu tanto amei com toda emoção Rogério Gostosão E a Paulinha Da Sujona Dei todo o meu amor Em troca recebi somente solidão Um dia eu tive alguém A quem eu tanto amei com toda emoção Dei todo o meu amor Em troca recebi somente solidão A New Year's Day To celebrate No chocolate cover Candy hearts To give away Deixa eu botar bem do cu Bem do comecinho Essa música aqui Porque Ela é foda demais No New Year's Day To celebrate No chocolate cover Candy hearts To give away DJ Neto Correia No first of spring No song to sing Deixa eu abraçar a mãe da minha filha Tá na área Viu amor A Suzana A minha best Tá na área Aqui Olha o palceira de casa Ele achou Grande Jota na área Esse casal considerado aqui do Neto Viu Saffanão De velhos carnaval De velhos carnaval De velhos carnaval Dança palaces Dança palaces Dança palaces Dança palaces Hoje eu vim Pra fazer o palácio dos bares Dançar As melhores E a luz vermelha do motel Do polidense De velhos carnaval De velhos carnaval De velhos carnaval De velhos carnaval E a nega coragem Tá aqui com a gente O gerente lá da Florentina Aí o Willer Sweet deceit Comes calling A negativity Life Cold, cold Heart Heart Done by you Some things Look better Baby It's passing Through And it's No sacrifice To disenvolve The world Dá uma luz aí, cabeludo It's too hot Slaming Inducive Chama a atenção De todo o povo Do Curu Samba E avisar Que nesse sábado agora Vamos estar de volta Carroça Lá no Égua do Churrasco Você não pode perder E um grande detalhe, gente A portaria vai estar Escancarada pra você Até meia-noite Pra você curtir Ela É claro A carroça Vem que vem Featral Misunderstando After the fire Sensitivity Fills Every sun In the final act We lose direction No stone Unturned Detona, Neto Detona, Neto Detona, Neto Carroça da Saudade Carroça da Saudade To your loving heart I see love that money Just can't buy One look from you I drift away I pray that you are here Meu parceiro Messia Já tá na área Cadê o Dilon Anything you want E o Galo Anything you need E o Galo Anything at all E o Galo Seguro Every time I heard you I begin to understand Everything about you Tells me I'm your man Tells me I'm your man Anything at all You got it Baby Anything you want You got it Anything you need You got it As Megori Vamos lá DJ Neto Corrêa Consagrado no Pará A Carroça da Saudade Down the way When the nights are gay In the sunshine's daily On the mountain top I took a trip On a sailing ship And when I read I made it stop That at the market You can hear All the children Hum into a melody Plenty rice And the fish are nice And the rum is fine Anytime of the year Saudade Said to say I'm on my Meu marido Erisson Tá aqui com a gente Safadão O doutor Erisson Tá na área Ele e minha grande amiga Patrícia Em breve vamos casar Junto com o Neto Corrêa Viu? Prepara aí Eu sou o cupido Desse casamento Batata da chagramenta E a Lorena Um grande abraço Aqui do Neto Corrêa Meu motora Cleibe Aí meu motora Aniversário do Júnior Miranda E dos fofoqueiros Hoje Aqui na carroça Muito obrigado Júnior E aí Kiki A Ganila A Ganila Dixi pieds qu'a chanté la vigueur papillon L'Amê L'Amê Dixi la jour Que promenage A polícia A polícia que for Restoreça Que me vê Sorte de la Vila Lê o que comprou Lévo que mandeu Mê Sorte de la Hoje A gente vai tocar Só as balas É só as balas Matilda Pra cima A Ganila L'Amour L'Amour Que dava L'Intelligence Que lê Faut L'Amour Que dava L'Intelligence Moura Por Viva Hoje Hoje eu quero oferecer Todas as músicas Pro meu parceiro Meu irmãozinho Cabelo de Fogo Ele tá no berço Anjo Alô cabelo Um abraço a você Meu irmão Obrigado pelo apoio De sempre Pela moral Na batida Na batida Brilha tudo Vai brilhar Vai brilhar tudo L'Amour Que dava L'Intelligence L'Existente L'Amour Que dava L'Intelligence A carroça Da Saudade Nunca mais Me fale assim E deixe de Chorar E aí minha filha Menina Diga que você Por toda a sua vida Vai me querer bem Eu juro que não vou deixar De querer também Saudade Deixe de Ser triste assim Esqueça o que Um abraço aí O meu negão Raílson Do Chifofoqueiro Tá na área O prefeito Do Locomotiva Tá na área Carinha de tristeza Liga bem É tempo de saber Amar O amor que vem Menina Eu também Já fui de chorar Sofrer por causa De um amor Depois que a gente Vive Aprende por fim Que amor Não se resolve Assim Eu falei só as melhores Quando a gente se encontra Tanta coisa passa No meu pensamento A carroça da saudade Tanta paz no seu sorriso E é tudo que eu quero E mais preciso Vejo O negro A liberdade Do jeito que o Rogério Gostosão gosta Cada vez maior Ele dá valor De escutar O insete do Neto Lá no Siena Safadão Todo batido Meu irmão Me diz que isso tudo É tão lindo Que lembra um filme Tão antigo E aí você vem E me dá um beijo Meu parceiro Messias Tá aqui com a gente Cadê o Dilon Cadê ele? Desse jeito Eu ainda acabo louco Tanto espaço Pra esse amor É muito pouco Que eu nem sei Se no meu peito Cabe paz Que eu nem sei Do que esse amor Pode ser capaz E era hora de partir Então eu quis ficar Onde tudo terminou Eu quis recomeçar Era momento pra distância Olha o parceiro Bacurau Tá aniversariando hoje E é mais conselho E curtindo a carroça da saudade Alô Bacurau Sonhei um som Feliz aniversário pra você meu irmão Tudo de bom na sua vida Nascei fazendo agrado E era desamor Vivi demais a sua vida E a minha vida então Bora Jundu Preciso ir atrás de mim Mostra o teu futebol meu irmão Preciso ir atrás de mim Vem dançar Busquei um porto pra ancorar E medo e me afoguei Quis me alegrar com seu sorriso E medo e então chorei Quis construir um paraíso No alicerce pude ver Construir o nosso fim Hoje são tantas as razões Pra não ficar aqui Porém outras que... Olha o Bacurau, o John, o Cachorrão, o Muruno O Matheus, o Cabeludo O Augusto E a equipe Pau e Água da Carroça E eu te devo não ficar aqui Sempre no apoio, Neto Preciso ir atrás de mim Quando sabe então o sol aqui na praia Sinto o teu corpo vibrar Vem junto a mim E palpitar E palpitar Dos teus braços Dos teus seios Dos teus beijos Me estremeço Saudade, Neto Quando sabe então o sol Pra recordar Quando sabe então o sol Aqui na praia Sinto o teu corpo vibrar Juntinho a mim Juntinho a mim Olha quem tá na área minha grande Amiga Raquel Aí das meninas do Pix com a gente Alô Raquel Abraço a você Dos teus beijos Dos teus beijos Me estremeço Quando o sangue não estou E aquele beijo E o nosso sol despertava E o coração seduzia Toda a paixão que eu guardava Só pra você E a solidão? E a solidão foi embora Brilhou no céu nesta hora E essa paixão, amor? E essa paixão, enfim Grita o nome do cara Grita Neto Correia E eu? Eu te quero Eu te quero sempre pra mim Até o fim Eu te quero Eu te quero sempre pra mim Até o fim DJ Neto Correia Mixando as melhores pra você dançar As melhores Quando senti teu amor Parece que a lua chorou Não há mais lugar pra guardar um boleto no coração São mais estrelas que céu Palavras mais doces que mel Amigo professor Jordan Todos os velhos E a sua esposa tá aqui com a gente também Marcando o presente Solidão Um abraço forte aqui do Neto Aqui A vida virou paixão É doido Enlouquecidos amantes também sou assim As pedras mais duras são Lá na série eu falo Amor esperto Amor esperto Nem que eu vá de ressaca trabalhar mais tarde Mas eu não vou me arrepender nunca Nesse boleto sincero no meu coração Talvez seja só uma grande ilusão Mas quero dançar agarrada em você E a vida virou paixão Nem é preciso sonhar Porque é bom como está Como quem sai pro mar e não pensa em voltar Você é a razão dessa minha loucura Deixa o bolero tocar Quero mais é te amar Porque sei que pra mim Esse amor não tem fim No meu coração Amiga Branquinhas A Lelma Aí do bronze Tá com a gente Obrigado, hein? A vida virou paixão Neto Correia O DJ que toca As melhores sequências Olha amor Tô morrendo Tô morrendo de saudade Coração Tá com vontade De sentir o seu pulsar Todo mundo agarradinho no palácio Olha amor Olha amor Eu ouvi todos os anos O rei da saída e do juruna Não tem desengan Aí Aleph Eu ouvi meu mundo Desamar Um abraço pra você aqui do Neto Aqui Olha amor Homem da toca da Santana Eu ouvi meu mundo agarradinho no palácio Eu ouvi meu mundo agarradinho no palácio Tive as vezes Como toda a minha paz Tá difícil de esquecer Olha amor Por favor Por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade De saudade de você A carroça da saudade E eu meu amor Te tenho na mira Dos meus olhos Te vejo Sempre tão linda Em meus sonhos Eu te vejo Aí Suzana Nua cor Essa aqui começou Tu sabe aonde foi Tu foi Cor de prata Nete Bichel no Cineral Cor de prata Meu corpo se encaixa Se completa Gil do Ubi recordando o tempo bom Tão cheia de graça Problemina Sonho meu Oi Pura como a chuva Quando cai do céu Quando cai do céu E hoje, Neto? Hoje quando acordei Eu me lembro que sonhei Como é que foi, Erison? Foi com minha costela E papai do céu Juju dos drinks, Neto! Tão... Vem aqui a paulinha das Juju onças Cabelo de fogo Aí cabelo Linda Aí meu motora Luiz Rogério Você foi feita pra mim Sob medida Foi feita pra mim Com um pedaço de mim Você ganhou vida Que sacou a gente aí, safadão Ela E o meu parceirão Meu irmãozinho Né de Carlos Esse casal considerado aqui do Neto Corrêa De velhos carnavais, viu? Aqui Obrigado pela moral Hoje aqui na carroça Olha esse calor Tem mais uma aqui, Neto Tem mais uma aqui, Neto Tem mais uma aqui, Guilherme Neto Ah, se eu pudesse ao menos sair de mim Ah, se a saudade fosse embora com você Oi Ah, se eu tivesse um sonho Uma ilusão Se abraçar minha grande amiga Carroceira Alessandra E o Top Max Estão aqui com a gente Rodrigo Carvalho E a te esquecer Mas eu navego sempre no mesmo mar Na tempestade dessa paixão Se abraçar minha grande amiga Em presa área Ana Maria Lá do Pintos Lanches Já te vi, viu? Ela e meu parceiro Didier Luiz e Limpeza Buscando estrelas Esse casal que tem muita moral Aqui com o Neto também, viu? Obrigado de coração Pela presença de vocês Deus abençoe Saudade daquele leitão Lá do Pintos Lanches Te juro, olha Quero abrir meu peito Solgar o amor Deixar mensagens Por onde eu for Dizendo que E farofa E farofa Quero viver nas nuvens De um voador Levar meus sonhos Por onde eu for Meu coração Sem direção Só me leva Pra onde está você Se você soubesse Como estou sofrendo Se você soubesse Se você soubesse Que esse sofrimento Vai melhor crescendo E aí, Valéria! Que culpa tenho eu de gostar De alguém que já não quer nem me ver Eu já fiz de tudo Que pude e não posso esquecer Se você soubesse Se você soubesse O Top Max está indoidando hoje Viu, Safarão? Como estou de... Rodrigo Carvalho E Alessandra Se você soubesse Aqui E a minha vida já Não vale nada Ele tá matando a saudade Hoje, Safarão Que culpa tenho eu de gostar De alguém que já não quer nem me ver Meu negão Raiusso, prefeito Lá do Locomotiva, tá na área Olha, eu estou chorando Mas sei que meu canto Vai parar Olha, eu queria tanto Lhe dizer baixinho Palavras lindas de amor Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perco Eu vou tentar devolver Aquela dor que eu sou Carroça da saudade Quando eu mais precisava Do teu amor Quando eu mais precisava Do teu E você, né? Você não entendeu A minha paixão Cortou em pedaços Meu coração Hoje que sente Só sem ninguém Me procura E dizer meu Bora, Junube Eu já Te esqueci Eu já Sou Meu parceiro, meu irmãozinho Cabelo de fogo Da guajete aí, safadão Aniversário do homem Hoje, viu? Alô, cabelo de fogo Cabelo de fogo Já falou, Neto O rock do meu aniversário Começando hoje Vai parar só na quarta-feira agora Dois dias de rock Quando eu mais precisava Do teu amor Quando eu mais precisava Do teu calor Você não entendeu A minha paixão Esquecendo que hoje Terça-feira também Tem DJ Neto Lá no Oteiro Lá no Tropical Terça-feira É o Neto No Oteiro, meu irmão Eu já Te esqueci Eu já Sou feliz Com aquele amor Que eu nunca quis A carroça da saudade Quando eu vejo o sol brilhar Neste céu azul Eu sinto Sinto vontade De viajar De pegar O urso Essa aqui é a lei da vida, viu? A gente nasce E cresce E vive E morre A gente não leva porra nenhuma Sempre no mesmo lugar Pra você que tem ganância A vida Olha o garçom canarinho A pedra do baile da saudade Tá aqui com a gente Aqui A vida passa E a gente não vê passar Bora que eu vou Vou pegar meu violão Isso aí Isso aí Pelo mundo a cantar As coisas do meu coração As coisas que eu tenho pra mostrar As coisas que eu tenho pra mostrar Dizer pra você Que é meu irmão Que o mundo precisa da nossa união Da minha mão, da tua mão De uma só paz Meu amor, do teu amor De todos nós Só no violão Só no violão Solta o batidão Vou pegar meu violão E sair pelo mundo Praça da saudade Eu lembrei o teu sorriso E fiquei parado Seu abração meu parceiro Júnior Celta aqui com a gente Quero te falar de novo Com meu amor Seja bem-vindo, mano Aqui Tamo junto Naquele banco Naquele banco da praça Ainda te espero Sentado no mesmo cantinho Vivo a te esperar Vivo a te esperar Vou te provar que te amo Pense E volte pelo menos um instante Me dê mais uma vez Só uma chance Agora eu não quero te perder Bora virar Bora virar O show da carroça da saudade Vem Vem Escute amor O que eu vou dizer Eu te quero Tudo que é demais cansa Já cansei De ficar sozinho Sempre encalado Sem me declarar Mas o meu amor É grande Minha timidez não esconde A vontade de gritar Vem O mundo vai saber Chamação meu parceiro Querido Messias Tá aqui com a gente Passeando de carroça Aqui Obrigado Messias Longe de você Sou triste Pra mim nada existe É grande a solidão É doido meu irmão Sinto uma vontade louca De beijar sua boca E tocar suas mãos O DJ da galera Saiba que eu estou sozinho Sem o seu carinho Sem ação Neto Correia Vem amor Que estou morrendo Eu estou querendo O seu coração E eu já estou ligado Viu amor Eu sei que você Me ama Eu sei que você Me ama Eu sei que você Me ama Posso tocar? Posso tocar? Me ama Me ama Posso tocar? Minha flor Será? Será que este teu ciúme Chope da cabanagem Não é mais choptel não? O nariz cansou Meu irmão Agora é só chope Só gelada Que este teu ciúme É sinal de amor E eu Eu gostaria de saber Se pensando um pouquinho em mim Eu não existo sem você Pra que mentir? Será? Adoro este teu ciúme Será que este teu ciúme É sinal de amor Oh, minha flor Será que este teu ciúme É sinal de amor? Você se foi meu bem E eu fiquei Chorando Chorando Meu amor E este coração Meu coração Já pede paz A dor da solidão É demais Gil do Ubi mostrando toda a sua habilidade Lembro que um dia Prometeu O Gil veio com aquele sapato, viu? De 220 caqueados Eu fui um tolo Agora o nosso amor Se acabou Tenho esperança Que você volte a me procurar Pro nosso amor Recomeçar A carroça da saudade Eu te amo, minha carroça Eu te amo Eu te adoro Eu pensei que sem você A minha vida seguiria E não dei importância Na hora que você disse adeus Saudade Quando você falou Que a sua falta Eu sei Olha o velho da lanche doidando Meu irmão Eu não acredito Eu não acredito Ouvindo disse amor Vá com Deus E o tempo, hein? Mas o tempo Que a do Robertinho, hein, Savarão? Já tá na área A Ivanda A saudade Esse casal considerado, viu, Savarão? Robertinho e Vanda Se não for muito tarde Eu quero pedir seu perdão Volte amor Porque eu não consigo viver desse jeito E a saudade A saudade vai acabar comigo Sem você aqui Nada faz sentido Me diz logo Me diz amor Vai dançar Vai dançar Quer dançar Quer dançar Quer dançar Me diz Vai dançar Me diz Castigo sem você comigo Eu só sei chorar Aí, DJ Neto Solta, sol A maior e melhor estrutura de saudade de todo o planeta Carroça da Saudade Aqui, na Carroça E aí? Eu me sinto, eu me acho Eu sou forte, real Sou maior Bora, Safadão Bora dançar, Safadão Você é Hoje é o dia das patroas, Safadão Hoje é o dia delas Hoje é gostosa de um beijo Né, amor? Que dura de nosso suor E aí, meu bem? Meu bem Você me traz inspiração O Márcio Toba Aí, Márcio Toba Grande abraço aqui do Neto pra você, Maninho Eu sei Que é infinito o nosso amor A nossa vida é uma flor Que eu dou em forma de canção A carroça da saudade Carroça da saudade Trazendo as top dançantes pra você Que eu dou um sonzão Aí, Café E o Márcio Toba Bora, Café Abraço a você aqui do Neto, meu irmão Tamo junto Ele tá aqui passeando de carroça DJ Neto Correia O DJ da galera Essa mulher que tem o poder da sedução, né? Marimoda Ai, Marimoda É só você que tem Ela tem um jeito de andar Sopra o vento Sopra o vento O cabelo esconde o seu olhar Sopra o vento Sopra o vento Eu me lembro Eu me lembro da primeira vez Eu sempre vou lembrar Vinha contra o vento Na beira do mar Ela vive só de alô e olá Sopra o vento Sopra o vento Chama o sol e dança ao ar Sopra o vento Sopra o vento Ela sempre jura que talvez Um dia vai voltar No seu movimento lento de chegar Toda a minha equipe Pau e Água, safadão, com a gente aí Já prometendo o cabeludo Invadir o aniversário do cabelo de fogo Lá no quintal da casa dele, viu? Alô, cabelo Quantas garrafas hoje, mano? Só duas É de onde pá? Olha o DJ Marcelini chegando agora Aí, Marcelini O homem fera do baile Maurício Machado, safadão O nosso personal Ele tá nos abandonando Olha o tamanho da nossa barriga aí Só quer treinar o Carlos e o Raíl Sopra o vento Sopra o vento Tem um segredo Tá te falando, meu Que detalhe Que detalhe Que detalhe, viu? Viu, Sopra o vento O Carlos e o Maurício Não parece Aquela perna de palito de dente Só cresce em cima, meu Música Música Se inscreva no canal É o Neto Correia, bebê Se você ainda quiser Eu vou olhar a lua no céu E dizer que estou apaixonada Eu estou... Abraçar e parabenizar o parceiro Miranda Manda um abraço aí pro Cabeludo Aí Miranda Abraço pra você, parabéns, viu? Aniversariante, é isso? Do parceiro que tá com a gente aqui Mas em pensamento Bota no telão aí, Cabeludo Parabéns pro Miranda Se você vem, aí eu vou ficar Se você vem, aí eu vou te amar Mas se não vem, vou morrer de paixão De paixão Sou como o sol, o sol a queimar Sou como a lua, a lua brilhar Eu sou o mar, mas não quero me afogar Me afogar Bora girar, bora girar Gira, gira DJ Neto Correia O DJ da galera Sempre aqui Hoje quando eu acordei E não vi você comigo Depois de uma noite de amor É triste acordar sozinho É com a Ju do drink Tá virando a garrafa de cachaça, meu irmão Pedindo para eu esconder Eita Ju Não vai te teleguiar, viu? Se ainda Amo Só você Não queria que fosse Aí Marcelinho Amar não é sofrer Ouça agora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Do momento que estávamos amando Vai Suzana! Quando existiu Se um dia foi só lance Admitiu Que pra você Eu me entreguei Até o sol Brilha pra tua pele Viver já Onde estás E tens o amor Que incendeia E a arte de amar E que não pode mais Ser de outro alguém Já que esperei A primeira vez Pra te amar Veja se não demora muito Meu bem não demore Não vou resistir Sem o teu amor Vem me abraçar Vem forte Estou em véspera No sofrimento Sem te amar Eu não vivo Espero mesmo É o seu beijo amor E se chora Que eu sinto A sua falta Volta por favor Vem pra carroça Vem fazer o chifrão Carroça da saudade Trazendo as top dançantes Pra você Caferana Melodinha Acho que você não vem Ficar sem você não dá Não sei o que aconteceu No carro quase louco Estou rompindo A esperar Uma canção Não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Sucesso Saúde Sabedoria No carro quase louco Ficar sem você não dá Ficar sem você não dá Estou Olha como é que eu estou Sem ter pra onde ir Sem ninguém com quem sair Esta noite é a noite do meu fim Aí meu parceiro negão franco Mais uma noite sem amor Aniversário do Júnior Miranda E do São Fogueiro com a gente Obrigado Mais uma vez É o grande Miranda Sozinho eu estou Batata da Sagramena Sem ter pra onde ir Sem ninguém com quem sair Esta noite é a noite do meu fim E esta noite é isso Esta noite eu quero beber A solidão me tirou a vontade de viver Esta noite eu quero morrer A solidão me tirou a vontade de viver 3, 2, 1 Porque sem avisar Sumiu de mim Me deixando tão sofrido assim O que posso fazer Pra ter você DJ Neto Correia Eu sempre acreditei nesta paixão Não quero nem pensar em ilusão Eu acredito muito é no meu fim Nem que o cabelo de fogo Nem que o cabelo de fogo O aniversário de anjos de ouro O quanto eu amo você E aí meu motora Luiz Daqui a pouquinho a gente vai ir lá na Sampa da Rosana Nem que o cabelo de fogo Nem que o mundo eu tenha que falar Valéria dá valor E aí Valéria Aqui Que eu te amo Está chegando aniversário da empresária Ana Maria do Pintos Lanche Só convidado DJ Neto Correia desde já convidado E a Sã Canarinho no apoio Quero agradecer a ela pelo convite Eu vou lá Pode ter a certeza disso Ana Maria Mas você não quer saber Alô Luizio Prepara tudo maninho Isso é amor Isso é amor No que eu sinto por você Mas você não quer saber Vai ter uísque Luizio Vai ter uísque Não eu vou Estou na tua cola Hoje me deu uma vontade louca alucinada De me declarar pra você Chamar é bom demais Só você me faz voar Pegue essa aqui Viu Jô É Jô Isso aqui é a cara do Siqueira Jô Rodrigo Alain de Carlô E para onde for Ele tá na área Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Haja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor, amor, amor Fala pra mim Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo mais amor Vou ter você É cabeludo Te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo mais amor Vou ter você Menino eu te amo É você Música Essa aqui, cabeludo É a música do Momute Show DJ Lua Ele que tá apaixonado Ele manda o áudio pra ela Te imagino, nós dois da mesma cama Te imagino, dizendo que Imagino o teu corpo sobre o meu E me lembro do calor dos braços teus Imagino minha boca procurando Não vai cortar meu áudio aí Na hora do prazer E tudo isso já Olha o momento, tu tá ligado Que depois dos nove meses vem o resultado Dentro dos meus pensamentos Eu vivo das lembranças Que você tem que ver naquele louco Isso, se o Juquinha não cair Cadê o Neguinho, esse coro, meu? Imagino que você está aqui Meu anjo, meu sonho, meu coração Te amando e espantando a solidão E dança, e dança, e dança, e dança É uma fase vai passar Ela só quer brincar Ela quer separar você de mim Tenta te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou E o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheço E o que foi que ele fez contigo? Me traiu Lá do Guamá Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Olha o parceiro baby do Jurunas O Valdo Eu amo O Joel Saraújo Aí da agência Araújo A verdadeira paga na hora do Jurunas Para você de mim Você está diante do DJ Neto Corrêa O DJ da Galera do Par E aí? O parceiro Elis A Patrícia com a gente Casal considerado Eu não quero mais Aí junto Cansei de chorar Sentir mal o rei Foi sempre Manda um áudio pra ele agora E entreguei demais A esse louco amor Olha o meu motor É Luís já naquela base Zapanã Nossa história não pode acabar Para sim Se preciso for Eu vou gritar Não adianta Minha dor não vai passar Mas meu amor Eu sei que errei Agora você vai saber O que eu passei E bota lá pra cima E bota lá pra cima Camelo de Fogo Bota pra Endoidã 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns meu maninho Se você quer então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me magoou Machucou Você só usou e abusou e abusou e fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi nocente Me entregando loucamente Como quem ser Tua mulher Meteoro Incomparável do Pará Meteoro Só você vai me tocar Meteoro Incomparável do Pará Fábio Mix CDs do Pará 5, 4, 3, 2, 1 Toma! Fábio Mix As rapidinhas As rapidinhas Bota pra girar Toca a DG Neto 5, 4, 3, 2, 1 Detona Big Bang Big Bang A explosão do sol E haja o marcante Já tentei dizer só expressando com o olhar Mas não adianta Essa música Essa música Assim tão especial Que toca no fundo do meu coração Até que essa voz não me é estranha E demonstra Tanta paixão As megane As megane Se inscreva no canal E nasce, nasce, nasce Se inscreva no canal Chegou logo detonando O dragão da vila show Mandel Ribeiro apresentando Chegou, chegou Chegou logo detonando O dragão da vila show Mandel Ribeiro apresentando O melhor tecnobrega A galera tá curtindo Novidade de montão O ideal tá sacudindo Se tu és as três e meia Todo mundo tá ligado O dragão da vila show O ideal é consagrador Ideal Tá agitando geral Tá levantando o astal Daniel Erizo Saí galera para dançar legal Ideal O dragão da vila show Veio pra ficar Então vamos dançar Chegou o super trio Provo show Ele chegou pra ficar É o que melhor Dá um recado em Castanhão E no Pará Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Chegou o trio Ele é o provo show Ele chegou pra ficar É o que melhor Dá um recado em Castanhão E no Pará Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Esse trio tem qualidade digital É um show Vem se ligar Onde ele toca Faz sucesso É só ouvir pra comprovar Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar Ele toca, ele anuncia Quando você balança, super trio, promo show Nesse eu vou anunciar Ele toca, ele anuncia Quando você balança, super trio, promo show Nesse eu vou anunciar Tudo que eu quero nesse momento é agradecer a presença De cada um de vocês que vieram hoje aqui Curtir a carroça da saudade Muitíssimo obrigado a todos os meus amigos Que vieram hoje aqui Curtir essa aparelhagem Que vem crescendo a cada apresentação Agradecer toda a minha produção Que sempre trabalha incansavelmente Obrigado pela companhia e pelo final de semana Maravilhoso com todos vocês A gente que sai pra buscar o nosso ganha-pão Todos os finais de semana Deixando pai, mãe, família Filhos A gente podendo estar com eles Principalmente nas datas comemorativas Mas a gente escolheu Fazer a alegria desse povo Então portanto A gente só tem que agradecer a presença E a moral de cada um de vocês Que vieram Hoje aqui curtir a carroça da saudade A gente sabe Que é muito difícil Todo final de semana A pessoa vir Gastar, né Às vezes o cara desintera um pouquinho aqui Pra se divertir Talvez esquecer os problemas Mas a certeza que A gente tá sempre dando o nosso melhor Aqui Era desejado O fundo do meu coração Feliz dia dos pais Pra todos Presentes ontem Foi o nosso dia E é por isso que hoje Sendo-se abraçados Pela empresa Carroça da Saudade E a partir de agora Eu queria fazer uma sequência Diferenciada A pedido do meu parceiro Robertinho Alô Robertinho Você tem moral aqui Com o Neto Corrêa Viu, mano? Ei Vem pra carroça Vem fazer o chifrão Vem fazer o chifrão